Entretanto, aí em casa, se tem receio de ficar indeciso, pois então, pegue num post-it e vá anotando os seus temas preferidos. Lembra-se dos post-its, aqueles papéis pequeninos e coloridos que se colam em todo o lado. Só uma invenção do início da década de 80. A mesma que vê pela primeira vez António Variações aparecer na televisão e, imagine, vestido de aspirina. Foi no programa Passeio dos Alegres, do nosso Juiz Didro, um beijinho para o Júlio, um espaço que revelou tantos talentos. Lembra-se, toma o comprimido, toma o comprimido que isso passa. Ainda bem que eu não tenho que cantar esta noite. Uma ousadia que marca a breve, mas brilhante carreira de um dos grandes artistas portugueses. Também breve e igualmente brilhante foi a carreira de Carlos Paião, como bem ficou provado no Festival da Canção de 1981, onde nunca ninguém recebeu tantos aplausos por cantarem playback. Podes não saber cantar, nem sequer assobiar, com certeza que não vais desafinar. Ei, playback! Ei, playback! Ei, playback! Só precisas de acertar, não tem nada que enganar, E assim mesmo, sem cantar, vais encantar. Ei, playback! Ei, playback! Ei, playback! Põe o microfone à frente, muito disfarçadamente, vai sorrindo, quer para a gente lá presente não notar. Em playback, tu és alguém, mesmo afónico cantas bem. Em playback, a fazer playback, E vivo o playback, Hás de sempre cantar. Em playback, respirar para quem? Quem não sabe, também não vê. Em playback, a fazer playback, E vivo o playback, Dá para toda uma sua rede. Podes não saber cantar, nem sequer assobiar, Com certeza que não vais desafinar. Ei, playback! Ei, playback! Ei, playback! Só precisas de acertar, não tem nada que enganar, E assim mesmo, sem cantar, vais encantar. Ei, playback! Ei, playback! Ei, playback! Ei, playback! Abra a boca, fecha a boca, Não te enganes, não te esganes, Vais ter uma voz de óleo, Põe-te em voz-o para agradar. Em playback, é que tu és bom, A cantar sem fugir do tom. Em playback, a fazer playback, E vivo o playback, Hás de sempre cantar. Com playback, até pedem bis, Mas de certo dirás feliz. Em playback, a fazer playback, E vivo o playback, Agradeces e sorris. Podes não saber cantar, nem sequer assobiar, Com certeza que não vais desafinar. Ei, playback! Ei, playback! Ei, playback! Só precisas de acertar, Não tem nada que enganar, E assim mesmo sem cantar, Vais encantar. Ei, playback! 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 Ei, criança. Tchau, tchau! Ei, revived! Ezinho!